Eu trabalho com música. A música te escolheu, né? É, desde os 10 anos que eu trabalho com música. Acho que trabalhar assim, você falar, ah, sou profissional da música, você começa a ganhar algum dinheiro com música. Eu comecei a ganhar direito autoral muito cedo, em 1984. Eu tinha 10 anos de idade, já ganhava meu direito autoral. E aí, as coisas foram acontecendo. Eu entrei na faculdade de direito, mas aí chegou um momento que não deu pra conciliar mais a faculdade com a música. E eu abandono minha faculdade de direito e virei músico mesmo. Você fez quanto tempo? Cinco períodos. Ô, louco. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Foi até bastante, né? É. Foi, foi até bastante. Metade do curso, né? Porque vocês são cinco anos direito. É a maior vontade de terminar. Até, pô, qualquer hora dessa aí, até vou ver isso aí. Que eu acho que é super importante. Eu acho que a formação das pessoas é bem importante. Você tem a possibilidade de ter o canudo lá, né? O que seja, eu acho que qualquer tipo de conhecimento é super importante. É válido em qualquer fase da vida, né? Eu tava até falando isso pra minha filha, essa semana. Minha filha gosta muito de cozinhar, né? Qual, filha? A Thalita, a 17. Que ainda tá morando comigo. A de 19 já tá, já foi já pra casa dela. A Olivia já tá morando sozinha? Tá, já, já mora sozinha, já. Aí vai com o namorado, aí depois, pô, briga com o namorado, o namorado sai, aí depois volta de novo. É um tal de, ele carrega a televisão dele, volta e vai e volta com a televisão dele. Eu falo, cara, mas, pô, como é que é isso, gente? Vou te falar? Pelo menos é a dele. É. Pelo menos, né, minha filha? Pelo menos. E aí, né, ela, pô, a Thalita tava falando pra ela, pô, cara, você gosta de cozinhar, pô, vai, cai pra fazer um curso de cozinha. Porque eu acho que, hoje, o que acontece é o seguinte, né? As pessoas, elas não, não tem, pouca gente tem essa consciência de que, praticamente, 70% das profissões que hoje existem, daqui a 20 anos, não vão existir mais. É. E a gente já vê muitas coisas, muitos cases de negócio que não andaram, né? E hoje você vê uma nova realidade, por exemplo, essa questão dos podcasts, né? A nova forma de comunicação que você tem na internet, a nova forma de você se relacionar comercialmente e socialmente com as pessoas de uma maneira geral. Então, quer dizer, tudo isso tá mudando muito, né? Então, eu falei pra ela, falei, cara, tá na hora de você começar a ver aí um esquema, né? Porque é uma coisa que é bem, é bem, assim, você tem que ter essa visão, né, do mundo que você vive, da realidade que você vive e como é que tá esse mundo de hoje. E ela tá bem, 17 anos, ela tá bem na fase de saída do colégio, né? É, mano. Pra escolher a profissão e tudo mais. E aí você vê aquela coisa formalzinha, né? Você vê que, realmente, a única coisa formal, assim, que acho que te emprega a vida inteira é o governo, né? Porque você entra lá, faz o concurso público lá. É, concurso público. E entrou no concurso, você fica a vida inteira ali, né? Mas os outros, é a transformação o tempo inteiro. E aí, momentos desses, como a gente tá vivendo com pandemia, né? Onde as relações comerciais, tudo mudou. Tudo mudou completamente, né? Aí você vê, por exemplo, eu que trabalho no entretenimento, né? Tô tendo que ir pra um lado até de empreendedorismo. O que que você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo um monte de coisa. É? O que que você... Você abriu empresa? O que que você fez? Eu montei um curso online de cavaquinho, né? Isso já era antes, né? Hoje eu tô com 8 mil alunos no meu curso online de cavaquinho. Tá? Né? Ô, louco. Montei uma... Uma... Com a minha esposa lá e um sócio. A gente montou... Tô montando uma rede de... De bares de carne. Né? Chamada do Nobre Steak Espetos. É? Churrasco? Churrasco. Aí sim, hein? Foi aí e vai andando, né? E aí... É uma rede de bar, é isso? É, a gente tá abrindo uma rede de bar. Na verdade, tô com dois já lá no Rio. E vai vir pra São Paulo? Em breve. Em breve. Já estamos em conversações, Jaime. E a gente tá em expansão pra até o final do ano chegar a 10 bar. Sensacional. E aí, já franqueando, essa coisa toda. É uma coisa que é muito doida, né? Porque, tipo assim, essa pandemia acelerou muitas coisas, né? Principalmente as relações comerciais, tudo isso acelerou muito, né? Eu sei que a gente tinha uns planejamentos, aquela coisa toda. O que você planejava que fosse acontecer a longo prazo, virou acontecimento a curto e médio prazo. Verdade. E aí tem que correr, né, meu irmão? Ou vai ou racha. Não pode parar de pingar, né? É a teoria do balde. Teoria do balde. Esse, você falou que acelera planos. Então, na verdade, esse lance do bar já era um plano? Ele só foi acelerado? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Eu vejo muito, até eu falei isso até no Flow, né? Eu observo muito as coisas que acontecem fora do Brasil. E fora do Brasil, quando você vai vendo os artistas, né? Os artistas, todo mundo é empreendedor. Todo mundo é empreendedor. O cara pega, vai, esquematiza, monta o seu negócio paralelo à música, né? Marca de roupa, às vezes. Marca de roupa, às vezes, é alguma coisa até ligada à música, né? Você vê a questão do Dr. Dre mesmo, com o Fone Beats lá, que teve um ano que ele foi o artista que mais ganhou dinheiro no mundo. Isso, eu achei genial. É, e fora, e você vê também, você vai pros Estados Unidos, as bebidas, né? Tem muita bebida que é a do artista, né? O Conor McGregor, agora que é lutador do UFC. Tem uma marca de uísque, acho que é o uísque, o vodka, uma coisa assim, entendeu? Que tá super badalada na América, essa coisa toda. Quer dizer, o artista acaba, você constrói a tua marca, pra depois você explorar essa marca comercialmente. É uma coisa que eu comecei a focar muito nisso, né? Porque a gente construiu uma marca, a gente construiu um nome, a gente fez um nome, e começar a explorar comercialmente esse nome com produtos de qualidade. É o que a gente tem que tá fazendo nessa questão da carne. É muito legal. E vambora. E quando quiser divulgar aí com a gente, tamo juntas. Churrasco. A Cris tem uma frase que é, eu nunca... Tem dois convites que eu nunca deixo de aceitar. Pra churrasco e pra ganhar uma prata. É f...